Música Começando mais um programa Super Ofertas assim ó, cheio de vida, cheio de beleza, belas também são as ofertas que você vai acompanhar aqui no nosso programa Super Ofertas. Vamos começar, vamos lá, bem-vindos! Música Guarda essa frase aí que ela é até filosófica e é mesmo, organização é sinal de evolução. Tô falando isso porque nós estamos aqui no nosso lar no setor de organização, meu, pra você organizar suas coisas aí na sua casa. Tem muita coisa aqui de plástico, de acrílico e mais uma vez a Maria Clara, oi Maria Clara! Oi, tudo bom? Ela vai ajudar a gente aqui dando ideias, mostrando produtos nesse sentido de organização. Vamos começar mostrando então esse organizador aqui ó, chega mais Jonatas, olha só, de acrílico, tem gavetinha, dá ideias de como usar isso aí Maria Clara. Esse daqui ele pode usar de várias coisas, você pode usar pra colocar maquiagem, batom, pincel, paleta de sombra, você consegue colocar aqui dentro algodão, colocar esmalte, dá pra usar criatividade pra tudo né, porque ele é dois produtos em um. E cabe em qualquer canto pelo jeito né? Em qualquer canto, quadradinho né, cabe ali no cantinho. Quanto? 95 e 99. 95 e 99 pra você parar de sofrer com as coisas desorganizadas aí e começar a deixar tudo organizadinho, bonitinho, porque organização é sinal de evolução. Vamos lá pra mais aqui ó, esses aqui são giratórios, tem dois tamanhos. Mostra lá, explica aí Maria Clara. Olha, esse daqui dá tanto pra ser organizador de cosmético né, pra quem aí faz skin care, colocar os produtos hidratantes, sabonete, não quer ficar derrubando tudo em cima da pia, quanto pra quem quer organizar a cozinha, por exemplo, colocar tempero, azeite, óleo né, não quiser ficar derrubando. Temos a versão grande né, e temos a versão menorzinha que é mais compacta. Quanto custa a grande? O maior 63 e 99. E o menor? 31 e 99. Agora deixamos o melhor para o final. que é, onde ele tá? Aqui ó, mostra ele pra nós. Olha que lindo gente, esse organizador. Esse daqui, ele é um organizador, ele é maravilhoso. Ele além de ser giratório, ele tem prateleiras né, que você consegue regular a altura das prateleiras. Isso, ajustáveis né? Isso, você consegue ver por exemplo, ah eu vou colocar um produto aqui. Ah, mas não é esse tamanho que eu precisava. Tira a prateleira e coloca. Depois mudou, não quero mais essa forma. Muda a prateleira de novo. Ele é adaptável pra onde você vai colocar. E giratório também né. Isso. Esse é demais hein. Choro e bola. Quanto esse aí? 147,99. 147,99 pra você parar de sofrer com aquela bagunça toda. Ela fala, meu Deus, para, organiza tudo, porque organização é sinal de evolução. E você acha tudo isso aqui na nosso Lar Variedades. É isso Maria Clara? É isso mesmo. Muito bom. Vamos convidar a turma pra vir aqui? Fica aberto de que horas a que horas? De segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Até as 8 da noite de sexta-feira? Até as 8 da noite. Olha aí, não tem desculpa mais pra não vir hein. Isso. E de sábado? Aos sábados das 8 às 6 horas. Muito bem pessoal. Me despeço por aqui. Vai lá, fecha na Maria Clara, essa simpatia de menina, pra gente acabar esse vídeo aqui legal. Tchau. Divertida brinquedos aqui em Araras, gente. Brinquedo tem aqui. Olha só esse corredor aqui, ó. Cheio de brinquedos. Olha esse outro corredor aqui, cheio de brinquedos. Mais brinquedos pra cá. Nós temos aqui também... Esse não é brinquedo, não. Esse é de verdade, tá? São seres humanos. É o Júnior. E olha lá, eles que vão atender vocês aqui. Pessoal, festa de aniversário, sabe? Do filho, da filha, do seu amigo. E você fala, ah meu Deus, o que eu vou dar de presente? Calma que a Mariana tá aqui. Oi Mariana, beleza? Tudo bem? Mariana é a proprietária da loja, uma empreendedora, nota 10. Montou essa loja aqui já tem uns anos. Eu tô encantado aqui, gente. Tem muita opção aqui. Aqui tem brinquedo do zero ano. Até pra adulto. Até pra adulto, né? Até pra adulto. Tem muita coisa. Vamos sentar? Afinal de contas, tem um espacinho gostoso aqui, ó. Com essa árvore permanente aqui. Esse banquinho todo divertido, né? E assim a gente vai mostrando pra você aí ideias de presentes que não pode faltar. A criança gosta de presente, né Mariana? Uma novidade. Vamos lá. Vamos começar com esse aqui, ó. Isso aqui é um negócio diferente, hein, meu? O que é isso aqui? Isso aqui parece um spray, né? Mas na verdade tem duas pelúcias dentro desse spray aí. Que a criança vai customizar a própria pelúcia. Então vem aí um jatinho de tinta com os moldes pra criança pintar a sua própria pelúcia. Tô falando que aqui tem coisa diferente. E essa girafinha aqui, ó. O que é isso aqui, Mariana? Esse aí são os animais de safári. Tem diversos animais aqui na loja. Esse é a girafinha que a criança também vai pintar e vai criar a maneira que ele quiser fazer com a girafinha dele. Meu, criança gosta de pintar. Ah, eu amo comprar brinquedo que criança cria. Ah, nossa, é muito legal. Tem um gigante aqui, ó. O que é isso aqui, Mariana? Ah, esse daí é um campeão de venda, gente. Isso aí é uma pista da Hot Wheels, tá? Que ele... Quanto mais você acena o carrinho, mais o carrinho anda. É super bacana. Eu que gosto de Fórmula 1, já gostei disso aqui. Alô, papai. Olha aí, ó. Que presente bom, hein? Isso aqui, hein? Esse aqui é uma bola didática pra bebê, tá? São... Elas são... As laterais delas são sensoriais. Tem o som, tá? Você aperta, ó, o macaquinho surpresa. E toda a bola em si, ela tem uma atividade pra criança. Que legal. Esse é aquele brinquedo mais com cara de recreativo, educativo, interativo. É, pra estimular os bebezinhos a... Muito legal. O som, o tato, né? Olha, quanta ideia. E esse aqui? Esse aqui é diferente, hein? Esse aqui é lindo, hein? Vou mostrar, Jônatas. Olha isso aqui, ó. Conta pra nós. Esse aqui é uma fada. O que acontece? Ela voa. Então, a hora que a gente... Ela voa? Ela voa. A hora que a gente solta ela, ela começa a descer, a gente coloca a mão embaixo, tem um sensor. Ela volta a subir. Então, tipo assim, é um brinquedo que a criança vai brincar, correr, porque vai correr atrás da fada, sabe? Então, acho super bacana também. Na minha época, eu não tinha essas coisas não, Mariana. Era só a peteca. O brinquedo de voar era a peteca, né? Que legal. Tá vendo só, gente? Nós demos aqui pra vocês algumas opções de brinquedos. Mas venha conhecer a Divertida Brinquedos aqui em Araras, que, ó, gente, é um mundo à parte, viu? Vale a pena vir pra cá, né, Mariana? E lembrando, gente, que todo sábado tem evento aqui na loja, gratuito, pras crianças. Traga suas crianças aqui pra loja e vem com a gente que é sucesso. É, isso aí. Vem pra cá, pra Divertida Brinquedos. Já aconteceu com você? Eu acho que sim. Comigo já aconteceu. O quê? Por exemplo, chega um feriado e você tá com vontade de saber se aquela pizzaria que você quer conhecer vai abrir. E aí você entra na rede social dessa pizzaria, por exemplo, e não tem essa informação lá. Então, essa dica vai pra você comerciante, lojista. Mantenha os seus clientes sempre informados de tudo que acontece, especialmente nas redes sociais. Informações como essa, horários especiais de atendimento, lançamentos, novos endereços. Assim, o seu consumidor fica sempre ligado, conectado com você e se sente prestigiado, respeitado pelas informações, que muitas vezes, como eu, busca e tem as informações. Mais uma dica pra você do nosso programa Super Ofertas. Prepare-se para passar vontade. Eu tô falando sério. Sabe aquele chope de fim de semana? Ou de meio de semana também. Aí na sua casa, ou num lugar bacana, como o Tony tá mostrando pra gente aqui também. Então, esse lugar é o Chope Brahma Express. Aqui em Araras, na Avenida Dona Renata. Tô aqui com o Wagner, que é o gerente aqui do local. E nós já vamos começar fazendo vocês passarem vontade. Vamos lá. Olha o Wagner colocando aí o chope pra gente. Vai passando vontade. Enquanto isso, a gente explica que é o seguinte, pessoal. De final de semana você vem pra cá, você vai pegar o seu cartão, aqui é autoatendimento. Você tem cinco tipos de chope pra você degustar. Traz a família, namorada, namorado, amigos. Vem aqui pra esse lugar super bacana de final de semana. Mostra aqui, Tony. Mostra aqui, ó. Tony mostrando pra gente que lugar amplo, bonito, legal. Wagner, de fim de semana, como é que a coisa funciona aqui? A gente funciona de terça-feira a domingo, abrindo de terça das 10 às 8 da noite, de quarta a sábado das 10 às 10 da noite e de domingo das 10 às 15 horas. Ok. Isso pra você vir aqui de final de semana passar uns momentos legais. Mas, você quer que entrega aí na sua casa, na sua festa, aniversário, casamento, enfim. Entrega também, né? Entregamos também. Você tá vendo um QR Code aparecendo aí na sua tela? Esse QR Code é o Zé Delivery, né? O Zé Delivery. Explica para nós o que é o Zé Delivery. O Zé Delivery é um parceiro nosso que faz a entrega na sua casa. Pra você receber a sua bebida no conforto do seu sofá. Assistindo o seu joguinho, assistindo o seu filme. É só entrar nesse QR Code, fazer o pedido pelo aplicativo. A gente, em 40 minutos, no máximo, entrega na sua casa. Isso. Preços ótimos, em condições boas de pagamento. E o chope? E o chope pra entregar também? O chope, se você tem o seu aniversário, o seu casamento, sua confraternização, entre no site do Chope Brahma Express e faça seu pedido pelo site. Você tanto recebe o seu chope em casa, que a gente faz a entrega, ou você pode vir retirar aqui na nossa loja. E aproveitar, tomar um chope direto da fonte. Que é exatamente o que eu vou fazer agora, pra fazer justo o que nós falamos no começo do vídeo, que é pra fazer vocês passarem um pouquinho de vontade. Chope Brahma Express. Rá-Tim-Bum. Quem conhece, sabe. Quem não conhece, fique sabendo. Aqui tem tudo pra sua festa, hein? É, decoração, embalagem, alimentação. Isso aqui é um mundo à parte, gente. Mas hoje, chega aí, Rafael! Chega aí, Rafael! Estamos aqui. Pra quem não conhece, esse é o Rafael, um dos proprietários da Rá-Tim-Bum. E o Rafael preparou um negócio muito legal pra nós hoje. A gente tava aqui conversando antes da gravação, e falou assim, Edu, eu queria fazer um carrinho com aqueles produtos que eu sei que as pessoas que trabalham com confeitaria precisam e tal, marca boa, já um pacote completo assim, e que custa até 100 reais, que não passa de 100 reais. É isso? É isso mesmo, Edu. Essa foi a nossa ideia aqui. Vamos lá mostrar, então. Olha o Jonatas mostrando pra gente aqui, e a gente vai comentando. Então, pessoal, tudo que vocês estão vendo aqui, não passa de 100 reais somando tudo, tá? Atenção, confeiteira, boleira! É com você mesmo que nós estamos falando, e você de casa também, que gosta de fazer 12. O que que essa marca top até no nome aqui, Edu? Marca top, a linha top da Haro, de a líder de mercado nas coberturas. Então, a gente trouxe esse produto aqui pro nosso pacote de produtos até 100 reais. É top até no nome, né? Esse aqui eu não conhecia, que eu não sou profissional da área de culinária, sou profissional em comer. Em comer. Tá certo. Essa marca eu não conhecia, nem esse produto. O que que é esse creme culinário gran finale aqui? O creme culinário gran finale da marca Flashman, um produto muito usado pelas confeiteiras, pela confeitaria e também pela culinária em geral. Então, é um produto líder hoje de mercado, com altíssima qualidade, a gente colocou na nossa cesta de produtos aqui. Então, tá aqui no carrinho de até 100 reais. Agora, o Jonatas mostrando mais de pertinho aqui, ó, Italac. Essa é a marca que todo mundo conhece, a gente sabe que é a marca de qualidade. O que que nós estamos vendo aqui, Rafael? Leite condensado e creme de leite. Os líderes do mercado e que 99% das boleiras, doceiras, confeiteiras usam hoje. Aprovam, né? Tem três de cada aqui, ó. Isso aqui, criançada adora. Nossa, de criança eu lembro. Brigadeiro, com esse granuladinho. A brigadeira que é brigadeiro tem que ter isso aqui, né, cara? Isso não pode faltar. Esse é o granulado, né, Rafael? Isso, não pode faltar na festa. O granulado da Mavalério, uma ótima marca multinacional hoje, com ótimos preços e tá no nosso pacote. Por quê? A confeiteira usa... Usa. Pra fazer seu brigadeiro, pra fazer seu bolo, pra dar o toque final, é isso aí. E agora isso aqui que eu adoro. Doce de leite. Você tava falando que ele é puro ainda, né? Doce de leite puro da marca Áurea. Hoje o líder também de mercado em confeitaria. É um ótimo produto. Não deixa a desejar, né? Não deixa os melhores doces de leite. Então você pode pegar a colher e comer que não tem... É um dos melhores do Brasil. Eu tô com água na boca aqui só de falar. Você que tá assistindo também deve ter ficado aí. E pra finalizar a nossa super sexta, esse produto que todo mundo conhece, e eu acho também que todo mundo gosta, que é a Nutella. Você tava dizendo que é impossível comer uma colher só de se pegar. Ah, impossível, né, Edu? Quem gosta não tem como. É pelo menos uma cinco. Isso aqui é delícia, gente. Então, ó, de novo, passa uma geralzinha aqui rapidinho. Tudo que você tá vendo aqui não passa de cem reais. Esse era o intuito, né? Isso mesmo, Edu. Trazer economia pro nosso cliente que vem aqui na nossa loja. E variedade. É, cliente de Araras, Limeira, Pira Sununga, Leme, Pira Sicaba, Conchal, Corderópolis, Mojiguazú. Pessoal da região vem comprar com vocês aqui, né? Isso mesmo. O pessoal visualiza a nossa loja com muitas variedades e ótimos preços. Então, qualidade com preço bom é aqui na... Ratinho bom, com certeza. Vem pra cá. A Basílica Nossa Senhora do Patrocínio foi fundada em 15 de agosto de 1879 e construída em homenagem à Santa Padroeira de Araras. Foi planejada em linhas neoclássicas pelo arquiteto tristão Franklin de Alencar e é uma réplica da Basílica de São João de Latrão em Roma. No ano de 2010, o Papa Bento XVI elevou o título de Igreja Matriz para a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, que possui em seu interior um museu e um espaço de artigos religiosos para seus fiéis. Comerciante, você já parou para pensar que tem muita gente que poderia estar comprando de você, mas falta aquele estímulo. Deixa que a gente estimula esse pessoal para você. Anuncia aqui no nosso programa. Deixe os consumidores saberem que você vende o que você vende aí. Poxa vida! Mostre para eles que vale a pena comprar de você. A gente mostra isso para você aqui no programa Super Ofertas. Entre em contato com a nossa equipe comercial e venha aqui mostrar as suas super ofertas. Sene, acabamento e construção, 58 anos de vivência, experiência, história, realizando sonhos, né, Graça? É isso daí! Estamos aqui há 58 anos construindo o sonho das pessoas que estão sempre querendo reformar ou construir. É muito gostoso fazer parte nessa história. E como? E olha, esse mês aqui, preços especiais em pisos e porcelanatos. Vamos mostrar então para vocês aqui. A Graça vai mostrando, explicando. Olha esse aqui que lindo, gente. É esse daí. Nós temos o piso Duragrez, nós temos tanto com brilho, que seriam os polidos, quanto também os acetinados, que eles não têm o brilho, então dá para escolher aqui. Vai do gosto. Vai do gosto, é isso daí. Nós temos mais para o lado do bege, ou esse daqui, que eu até comentei com você, que é um encanto, que eu adorei esse piso. Vem mostrar de pertinho aqui, olha. Imita madeira, gente. Olha que legal. Ele fica muito bonito na casa, dá um charme especial para quem quer um ambiente diferente. Isso, aliás, vai imaginando. Realiza aí na sua mente o que nós estamos mostrando aqui. Tem mais pisos aqui. Olha esses aqui, que diferente as cores. Esse aqui é meio cinza, meio prateado, é um branco puxado assim para o prata, né? Tem muito piso, tanto para o lado do cinza, quanto para o lado do bege. E como é uma variedade muito grande, se você fica em dúvida, a Zene tem pessoas especializadas que podem te ajudar. Exato. E isso no seu projeto. Então, você está em dúvida. Nós temos nossas designs interiores, que coloca ali num projeto muito lindo, para você ver como vai ficar o ambiente. Pela assessoria, né? Agora, vamos mostrar também os porcelanatos. Olha o Jonatas mostrando para a gente aqui, ó. Esse aqui também, ele é mais reflexivo, né? Ele reflete, né? Isso, ele tem um brilho que deixa o ambiente muito bonito, porque esse também, mais para o lado mais claro, mais bege. Aquele, um pouco mais escuro, que dá um brilho no ambiente. Tem aqui embaixo também, esse aqui é mais escuro, né? Isso, temos os porcelanatos, que deixa a sua casa maravilhosa. E como eu te disse, aqui na Zene, temos nossas designs, que podem te ajudar no projeto, para realizar o seu sonho. Isso, vai te auxiliar, aquela assessoria. Vem aqui para a Zene, o pessoal te orienta, você traz uma foto, ou explica como que vai ficar a obra, a pessoa, isso aqui vai ficar bom. Sabe aquelas dicas de quem entende mesmo, né? Isso aqui é melhor aqui, isso aqui é melhor para aquele tipo de ambiente. É isso, né, Grazi? É isso daí, temos pessoas especializadas para te ajudar. E são 58 anos fazendo isso, pessoal. Agora a gente sempre termina o vídeo como... Ligou, está na obra. Mas não é só ligar, você pode clicar também. Então... Ligou ou clicou, está na obra. Pessoal, a gente sabe que o povo árabe tem fama de ser bom de negócio, e é mesmo. Então eu trago para você agora uma dica que, em verdade, é um costume do povo árabe. O comprador sempre faz a seguinte pergunta para o vendedor. Qual é o mínimo que você consegue me fazer? Nós sabemos que o vendedor sempre tem uma margem de negociação que ele pode usar na hora da venda. Quando você faz a ele esta pergunta, qual o mínimo que você consegue me fazer? você está estimulando ele a pensar nessa margem. Nós sabemos que o ser humano trabalha por estímulos. Então estimule o vendedor a usar esta margem. Faça para ele esta pergunta. Qual o mínimo que você consegue me fazer? E aí você vai chegar em uma boa negociação. Ainda dentro da margem para o vendedor e boa para você também. Dica do Super Ofertas, lá do outro lado do mundo, o mundo árabe. Pessoal, com saúde não se brinca. Por isso que nós estamos aqui no Hospital Pró Saúde, em Araras, que há 30 anos presta ótimos serviços para toda a comunidade. Esse aqui é o André Zocca, que é o administrador do hospital. E ele tem uma excelente notícia para você que não tem plano de saúde. É o cartão de benefícios. Como é que é isso, André? Esse é um cartão que nós lançamos recentemente. Cartão de benefícios para poder dar acesso às pessoas que não têm plano de saúde. É um cartão que nós estamos aí trabalhando para poder dar acesso a essas pessoas que não têm plano de saúde e queiram e precisam cuidar da saúde. Por exemplo, uma consulta, qual o valor? Hoje, uma consulta em qualquer especialidade médica, nós tratamos em R$ 75,00, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E como é que é a anuidade, o valor da anuidade? Presta atenção, gente. Olha esse valor. Nós temos anuidade hoje para o conjunto familiar, independente da quantidade de pessoas, em R$ 29,90 mensais. R$ 29,90 mensais. É ou não é uma ótima oportunidade para você que não tem plano de saúde? Mas quem tem, também pode usar, né, André? Também. Aqueles que não têm, que têm o plano de saúde e o dependente, que mora junto, o filho, não tem, pode adquirir o nosso plano. Sem problema. Então, procure aqui, Hospital Pró Saúde. A TV é a forma mais completa de você anunciar. Sabe por quê? Porque ela tem imagem em movimento e som. Tem também o prestígio e a credibilidade para alavancar o seu negócio. A televisão é um hábito dos brasileiros assistirem. E a TV Conecta é aqui, da nossa região. As pessoas assistem e querem saber sobre os seus produtos. Então, anuncie conosco aqui, na TV Conecta, no programa Super Ofertas. Fiat Gaivota, aqui em Araras, tem sempre notícia boa para você. Nada nem notícias e a meia boca, não. É sempre coisa das boas. É ou não é, Felipe? Com certeza. Muito bem. Gente, nós estamos aqui para falar do Fastback, que é o carro do... Do momento e que veio para ficar. Exatamente isso. Isso mesmo. Esse é o carro do momento e que veio para ficar. Já que é o carro do momento, o momento está propício para adquiri-lo aqui na Fiat Gaivota. Isso mesmo. Por dois motivos. Conta para nós. Primeiro, taxa zero. Já vamos começar com essa bomba. No Fastback, hein? No Fastback, taxa zero. E a segunda, supervalorização de ser usado na troca. Em torno de uns 10 mil, você estava me falando, até uns 10 mil, né? Em torno de uns 10 mil reais. Meu, não dá para perder. São os dois motivos que você estava querendo para adquirir esse carro que é um carraço. Vamos mostrar? Vamos lá. Vamos entrar dentro dele aqui. Nós vamos abrir, mostrar para vocês. O Felipe vai comentando e o Jonatas vai mostrando. Fala para nós. Olha que coisa linda, gente. Painel digital. Apple CarPlay, Android Auto. Não precisa de cabo para conectar o celular. Show, hein? Carregador de celular por indução, direção elétrica, quatro vídeos elétricos, retrovisor elétrico, além desse super design e inovador da Fiat. É, por isso que é o carro do momento. Exatamente. E outra coisa que vocês aí não estão sentindo, mas nós aqui estamos, que é o perfume de carro novo. Não é nem cheio da perfume. É a magia da concessionária. Outra na mente. É uma delícia. Com certeza. E outra coisa, esse carro aqui, o porta-mala deles, 600 litros, né? Sim, exatamente. Tampa sanfonada, 600 litros. Tampa sanfonada. Olha aqui, vem mostrar de pertinho, 600 litros de porta-mala, pessoal. Para viajar com a família, cabe tudo. Cabe tudo, inclusive. Cabe e sobra. Tem até o logo da praia aqui. Cabe tudo o que você precisa. Olha só, está vendo? Um carro muito bom. Agora é o seguinte, vamos sentar aqui no porta-mala para encerrar o vídeo? Vamos lá. Por tempo limitado, pessoal. Tempo limitado. Então não vai ficar marcando o touca aí não, deixar passar muito, né? Mas vem aproveitar. Taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. Isso mesmo. Só aqui na Fiat Gaivota. A boa é de negócio. Vem. Pois é, pessoal, estamos encerrando mais um programa Super Ofertas. E o que a gente gosta de mostrar para vocês aqui no nosso programa é justamente isso. Ofertas, produtos, novidades, variedades, oportunidades. Nosso programa vai ao ar de terça a domingo, uma da tarde e oito da noite. Então agora eu estou dando tchau, mas daqui a pouco eu estou dando oi. Estamos começando tudo outra vez, beleza? Até já, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.